Oi galera, hoje eu vou ensinar como fazer cream cheese temperado, fica uma delícia! 52 gramas de kifir, sem soro 1 colher de sopa de extrato de limão, sabe aquele que é 100%? Ou você pode até mesmo espremer um limão mesmo, tá? Então, 1 colher de sopa de limão Você vai colocar também Isso daqui é cebolinha picada, tá? Então você coloca a gosto Então coloca cebolinha Orégano O legal de você temperar é tudo a gosto, se você achar que ficou fraco, você coloca mais O sal O sal, não é bom você estar exagerando o sal, porque você sabe, causa retenção de líquido Então, isso aqui até é muito Então realmente só esse aqui, deve ter o que? 1 grama? 1 grama de sal e olhe lá A gente vai colocar também creme de cebola Uma colher De chá Dessas pequenininhas, bonitinhas Então, uma colher de chá é suficiente Só mais um pouquinho Ele fica durinho mesmo Né? Então, colocou tudo assim Você mistura E assim Está pronto o seu cream cheese Temperado Para você estar colocando aí Numa torrada É isso aí, galera Se gostou, dá um like Se inscreva no nosso canal Até a próxima Tchau 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 Tchau